aqui uma série de quintas jovens. Nós vamos ter alguns jovens pregando aqui de quinta-feira. Eles têm muito, muito a contribuir, a dividir conosco. E esses jovens que nós vamos ter aqui conosco são jovens que estão, alguns, a maioria deles, nas escolas missionárias. A Roberta passou pelo ISEVS, formou-se lá. Aliás, esse final de semana nós queremos o Daíra, que é o diretor do ISEVS. Ele vai falar um pouco de que ele fale um pouquinho mais desse trabalho maravilhoso que essa escola missionária, como também o IAG, tem feito aí na vida desses jovens. E a Roberta é fruto desse trabalho, né, Roberta? A Roberta esteja formada e hoje ela é missionária no Pernambuco. instalada no Pernambuco. Eu vou pedir até que ela fale um pouquinho sobre isso, um pouquinho da vivência dela no ISEVS. E é por isso que eu li no começo da nossa programação o Eclesiastes 12, né? Porque nós temos aqui o exemplo de uma jovem que resolveu, né, por espontânea vontade, atentar para esse conselho bíblico, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, da tua mocidade. Quando o mundo oferece tantas coisas, né, tantas coisas boas, boas, né, do ponto de vista do mundo. Então você tem uma jovem aqui que renuncia a todas essas essas benéficas aí que o mundo possa oferecer e vai trabalhar na causa do Senhor. Isso é um motivo de grande alegria no céu, com certeza, que é um motivo de grande alegria no céu, que os anjos dizem amém quando isso acontece. E é um prazer muito grande, Roberta, ter você aqui estreando essa série conosco. É um prazer ter te conhecido em um congresso recente, né? E é um prazer tê-la aqui conosco. Que Deus possa te usar, te abençoar. Se você quiser, então, terminar a sua apresentação, né, um pouquinho mais, se faltou alguma coisa. E os momentos que se seguem são contigo e que Deus te abençoe. Amém. Eu agradeço muito a Deus, né, por ter tido a oportunidade de vir participar aqui da sala. Então, o privilégio é novo, né, compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês. Bom, a senhora, a Tia Judite, pediu pra contar um pouco, né, da minha trajetória. Eu passei pelo ICERN, também passei pelo IAG, e hoje estou aqui em Pernambuco. Em tudo isso, eu vi as mãos do Senhor, né, a forma que Ele foi me guiando pra conhecer mais sobre a palavra dEle, pra conhecer mais sobre o que Deus quer, né, pra todos nós, principalmente os jovens. E hoje, eu estou aqui em Pernambuco, na Editora dos Missionários. Que é uma editora, né, que hoje tem aí se empenhado pra publicar materiais preciosíssimos, né, sobre a mensagem de 1888. Então, eles trabalham com isso, né, vendem livros. E eu senti um chamado de Deus pra vir pra cá, pra ajudá-los nessa obra, né, avançar nessa obra. Nessa publicação desses livros, né, que a senhora Watt, ela fala que é de grande importância, né, a obra de publicação dos últimos dias. Então, é isso. Desde sempre, eu tenho visto a mão ajudadora do Senhor em minha vida. e, novamente, eu falo, agradeço muito a Deus por ter tido a oportunidade de vir aqui falar da palavra do Senhor pra vocês. Hoje, nós iremos falar sobre um assunto que é de suma importância pro povo de Deus, principalmente porque estamos vivendo nos últimos dias, né, dessa terra. E Deus, Ele tem feito um chamado a cada um de nós. Não digo em relação aos dons, principalmente, mas é um chamado de se entregar completamente à vontade do Senhor. Esse é um dos principais chamados de Deus. Que coloquemos nosso coração por inteiro no altar do Senhor pra que haja, pra que Deus possa purificar Ele em Pai e nos dar um coração novo. Porque não importa se temos dons, se fazemos isso, se fazemos aquilo, se eu tenho um dom de cantar, se eu tenho um dom de pregar, se eu tenho um dom de evangelizar, se eu tenho um dom na área da publicação. para os outros dons. Mas o importante é eu não ter, que é a minha consagração diária com o Senhor, que é o entregar da minha vida por inteiro ao Senhor. Então, se eu não tiver isso, o resto não adianta de nada. Porque o Senhor fala, né, buscar primeiro as coisas celestiais e as outras coisas serão acrescentadas. Deus, por sua infinita misericórdia, Ele nos ajuda, né, a cultivar ainda mais os dons que Ele nos deu. Pra honrar e glorificar o nome dEle, não para a nossa glória. Porque a nossa glória, ela tem que ser rebaixada totalmente ao pó. Então, Deus em sua infinita misericórdia, Ele nos ajuda nisso. Mas, primeiro, tem que vir a minha consagração. que é o entregado meu ser completamente. Porque é uma coisa, meus irmãos, nós temos que entender. Como eu falei, não adianta a gente ter tudo isso, a gente saber fazer tudo isso e o principal a gente não ter. Porque se nós pregamos, se nós cantamos, se nós falamos bonito, se temos o dom de evangelizar de várias outras coisas e não tivermos isso, de nada adianta. É o que fala, né, 1 Coríntios 13. Então, que possamos ter isso em mente. E hoje, eu venho trazendo esse tema justamente em relação a isso, sobre a nossa consagração. Principalmente, voltada à palavra de Deus. Porque temos, estamos aí nos últimos dias e a senhora White, no Grande Conflito, ela vem falando muito ali, principalmente no volume 4 do Grande Conflito, o volume 4 que eu falo, aquelas partes finais que fala, né, sobre os eventos finais, o que vai acontecer e tudo. Tem um capítulo lá que se chama A Bíblia Nossa Salvaguarda. Por que é que se diz A Bíblia Nossa Salvaguarda? Porque, literalmente, a Bíblia será a nossa salvaguarda. No sentido que nós temos que depender totalmente da palavra de Deus. E não depender de homem nenhum. Eu falo homem humanos, né? E não depender de ninguém. Somente da palavra de Deus. E hoje, eu tenho visto no nosso meio que muitas pessoas, elas ainda estão se detendo a depender muito da palavra dos homens. Da palavra de quem está pregando ali no momento. E a pessoa não se detém a depender totalmente da palavra de Deus. E isso, eu vejo que está sendo um perigo no nosso meio. Eu não falo somente de toda a igreja diventista. Eu falo principalmente no nosso meio, na qual nós conhecemos aí pelo termo verdade presente. Muitas pessoas, elas estão se detendo a confiar totalmente na palavra do homem e não confiar totalmente na palavra de Deus. É tanto que, por exemplo, a palavra de Deus, a própria palavra, ela vem dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. E a própria palavra de Deus, a Bíblia, é o próprio Cristo. pois Cristo é a palavra. Só que o nosso entendimento hoje está sendo indo procurar um pastor, procurar um ministro, procurar um líder, né? E deixamos a Bíblia de lado. Preferimos ouvir os líderes do que a própria Bíblia, que é o próprio Cristo falando conosco. Eu lembro de um texto da senhora White que ela fala assim em relação aos jovens, mas isso pode ser aplicado para todos nós. Ela fala assim que quando o jovem está disposto a estudar a palavra de Deus além dos seus momentos de consagração, Deus, se possível, envia até os anjos para o ajudar a entender. Só que hoje o que está acontecendo? Olha só, nós temos o privilégio de Deus enviar anjos para nos fazer entender. De Deus, o próprio Cristo, que é a própria palavra ali, o próprio Cristo nos ajudar a entender, mas o que é que a gente prefere? A gente prefere confiar na palavra do homem. A gente prefere, a gente lê um capítulo da Bíblia e a gente diz assim, não, eu não estou entendendo. Então eu vou ao líder, o meu líder, eu vou a tal pessoa porque eu vejo que a pessoa é consagrada, porque eu vejo que a pessoa tem muito conhecimento e ela vai poder me ajudar. Só que não é assim que funciona, meus irmãos. A própria palavra, ela dá o seu entendimento. Cristo, ele nos dá esse entendimento. E hoje está ocorrendo esse perigo. Mas alguém pode perguntar assim, então, Roberta, eu não posso pedir ajuda a um irmão, pedir conselho, principalmente parte de conselho. Mas eu falo assim, meus irmãos, se a pessoa, ela tem um espírito de Cristo, se ela tem um espírito de Cristo e não tem um espírito de escravidão que provém de Satanás, ou seja, por exemplo, se a pessoa, ela tem um espírito de Cristo, ou seja, ela tem Cristo nela, que nem Paulo fala, Cristo em nós é a esperança da glória. Se ela tem Cristo habitando dentro de si, então, eu não vou temer em perguntar a ela, porque na verdade não vai ser nem a pessoa, ser humano, falando pra mim. Vai ser o próprio Cristo que está habitando nela, falando pra mim. Então, se a pessoa, ela tem um espírito de Cristo, aí sim, eu não devo temer em relação a pedir algum conselho. Mas veja, a Bíblia diz assim, que Jesus é o nosso conselheiro, e ele de fato, ele é o nosso conselheiro. Então, se a Bíblia está dizendo, se Jesus é o nosso conselheiro, por que que eu ainda vou perder tempo procurando pessoas pra dizer o que eu tenho que fazer? Entende? Então, veja o perigo que estamos correndo. E a Sra. White tem um grande conflito, ela vem falando muito sobre isso, do que vai acontecer nos fins dos tempos. É alguns textos que eu vou mostrar pra vocês aqui no slide que eu vou compartilhar. Então, Cristo é o nosso conselheiro. E muitas vezes a pessoa pode perguntar assim, não, mas em Provérbio não fala que é na multidão dos sábios a sabedoria? Com certeza, mas é da forma que eu falei. Se a pessoa, ela tem o espírito de Cristo, se a pessoa tem Cristo totalmente habitando nela, então eu posso pedir um conselho. Mas lembra, não vai ser a própria pessoa carnal, o espírito de escravidão que vai me responder. Ali vai ser o próprio Cristo me respondendo. Porque Cristo está habitando naquela pessoa e ela está vivendo somente pela palavra. Se Cristo está habitando em uma pessoa, então ela está vivendo somente pela palavra. Então, veja, devemos pedir conselho interessante. por exemplo, você pede conselho a uma pessoa e você não tem total certeza que a pessoa tem o espírito de Cristo. Porque a gente conhece uma pessoa que tem o espírito de Cristo pelo quê? Pelos frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Então, se os frutos estão de acordo com a palavra de Deus e a pessoa tem a vida de Cristo, então eu posso pedir um conselho porque a pessoa vai falar aquilo que está na palavra. E outra, a pessoa que tem o espírito de Cristo, muitas vezes, ela ainda se sente que isso vai acontecer. Que a pessoa vai se sentir tão assim que não consegue, tão inferior que ela vai dizer assim, olha, olha o Senhor, eu não vou poder te dizer uma palavra, você tem que procurar o próprio Deus. Uma pessoa que tem o espírito de Cristo habitando nela, ela não vai perder esse senso de necessidade. Então, ela mesmo vai reconhecer que ela não pode dar um conselho para uma pessoa. Então, ela vai dizer, olha, procure o próprio Cristo. Porque não é isso que a palavra de Deus, ela quer dizer para nós, uma comunhão tão íntima com Deus, tão íntima com Jesus, que nós não vamos querer saber a opinião de outra pessoa, a gente vai querer saber o que o próprio Deus, ele quer dizer através de sua palavra. Porque o próprio Deus, ele já deixou escrito o que ele quer nos falar através de sua palavra. Nada está fora da palavra. Nada, irmãos, nada. Então, tudo vem da palavra de Deus. Então, tudo que eu estou precisando e necessitando vem da própria palavra. Não vem de outro lugar, não vem de opiniões preconcebidas de homens, não vem de opiniões de líderes, não, nada disso. Ela vem da própria palavra. Veja, você vai pedir conselho a uma pessoa e a pessoa também é uma pessoa necessitada e ela vai pedir conselho a outra pessoa e a outra pessoa vai pedir conselho a outra pessoa e sempre vai ficar assim. Então, por que não procurar em primeiro lugar o próprio Cristo, o próprio Deus? Então, hoje, nós estamos sentindo muitas necessidades e estamos vivendo em tempos perigosos e Satanás vai tentar de todas as formas tirar o nosso foco de Deus e colocar o nosso foco no homem. É isso que eu vou mostrar para vocês hoje no estudo. Então, isso é para nos alertar, nós irmãos, que nós precisamos buscar o próprio Deus, o próprio Cristo, porque Ele que é a fonte de sabedoria. Deus criador de todas as coisas é a fonte de sabedoria. Então, por que eu vou buscar sabedoria de homem sendo que eu tenho a sabedoria do próprio Deus? Entende? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês para a gente começar. Deixa eu só ver aqui. Dá um instante. Compartilhar. deixa eu tentar aqui de novo. Deixa eu tentar Bom, só um instante, a gente está dando certo aqui. Não, Roberta. Tem a setinha, abre o PowerPoint, deixou o PowerPoint aberto, aí vai na setinha. Ok, agora vai na taça. Isso, deu certo. O microfone está fechado, Roberta. Para abrir o microfone tem que parar de compartilhar. Para a apresentação. Isso, agora liga o microfone. Ah, tá entendido. Agora vai de novo, processa. Ok. Ok. E aí, deu certo? Está dando a setinha. Aí, isso. Pode continuar. Está dando para me ouvir direitinho, né? Sim. Tá. Então, esse, meus irmãos, é o nosso tema. Dependendo-se somente da palavra de Deus. E eu queria começar com esse texto que é bastante conhecido. Que é o de Salmos 119, 105. Que diz assim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Então, a própria palavra está dizendo que ela é uma lâmpada. E que ela é uma luz para o nosso caminho. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai estar iluminando o nosso caminho. Então, por que hoje ainda não defendemos ainda totalmente da palavra? Sendo que a própria palavra diz que ela é luz. É a lâmpada para os nossos pés. E ela é a luz para o meu caminho. Para o nosso caminho. Olha, veja só. Provérbios 1, 4. Diz o seguinte. Para dar ao simples prudência. E aos moços conhecimento e bom sismo. Esse sismo aqui, ele pode ser traduzido como discernimento. Para ficar mais fácil. Então, veja só. Salomão, ali no livro de Provérbios, ele vem dizendo assim. Que o livro de Provérbios é para dar ao simples prudência. E aos moços conhecimento e bom discernimento. Só que quem é esse simples? Será que nós fazemos parte desse grupo de pessoas que são chamadas de simples? E será também que entendemos o significado correto dessa palavra simples? Porque a gente está dizendo aqui que essas pessoas que são simples. Elas receberão prudência e conhecimento e discernimento pela palavra. Mas por que que essas pessoas simples, elas vão receber isso? Na verdade, esse verso, nós podemos entender como uma promessa. Que essas pessoas que são simples vão receber essa prudência. Vão receber esse conhecimento e vão receber esse discernimento. Agora, veja só. A mesma palavra simples que tinha em Provérbios 1, 4, é repetida em Provérbios 14, 15, dizendo o que é esse... Quem é essas pessoas que são simples? O que significa ser simples? Dizia assim. O simples dá crédito a cada palavra. Mas o homem prudente olha bem para o seu caminho. O que é que esse verso está dizendo? Veja só o que Wagner, em Reflexões sobre Provérbios, página 1, ele diz. Sua ideia principal é da ingenuidade desleixada. Ou seja, essas pessoas que são simples, a ideia principal é a ingenuidade desleixada. Esse livro, se for seguido, tornará uma pessoa tola em alguém cauteloso e prudente, inteligente e que não pode ser enganado. O que o autor quer dizer com isso? Que essas pessoas simples, elas dão crédito, não somente a palavra de Deus. Elas dão crédito a qualquer palavra que elas ouvem. Entende? Por isso que ele fala que a ideia principal do simples, dessa palavra simples, é da ingenuidade desleixada. Por exemplo, uma pessoa ingênua que acredita em tudo que ouve. Então, por isso que em Provérbios 1, 4, tem a promessa de dizer, para dar o simples prudência, conhecimento e bom discernimento. Ou seja, Deus falando assim, meu filho, eu quero tirar você da categoria de simples, que acredita em qualquer palavra que é dita, para dar a você prudência, conhecimento e discernimento. Mas isso você só vai conseguir pela minha palavra. Por isso que livro de Provérbios, Salomão começa, que o livro de Provérbios é para dar o simples prudência, conhecimento e discernimento. Ou seja, pela palavra de Deus vamos receber isso. E hoje, por que ele fala assim, o simples dá crédito a cada palavra, mas o homem prudente olha para o seu caminho? O homem prudente, ele olha bem. Ou seja, ele vê, ele discerne, ele para e pensa. Bom, falaram isso, mas será que é isso mesmo? Entende? E continuando, o grande conflito, página 593 diz assim. O povo de Deus é dirigido às santas escrituras como sua salvaguarda, contra a influência dos falsos ensinadores e o enganador poder do espírito das trevas. Satanás emprega toda a artimanha possível para impedir os homens de obter o conhecimento das escrituras, pois os claros ensinos da palavra de Deus desmascaram seus enganos. Então, hoje, a obra que Satanás está fazendo é para nos impedir, resumindo aqui para ficar mais fácil, para nos impedir de buscar pela própria palavra. Porque ele sabe que pela própria palavra nós vamos receber essa luz, porque ela é luz e ela é lâmpada. Pela própria palavra nós vamos receber esse discernimento, essa prudência e esse conhecimento genuíno. Então, pela própria palavra nós vamos receber isso. Só que hoje Satanás está trabalhando para impedir os homens de obter esse conhecimento das escrituras. Pois ele fala, Pois os claros ensinos da palavra de Deus desmascaram seus enganos. Por isso que Satanás está trabalhando fortemente para nos impedir de ir até a Bíblia. Porque ele sabe que quando formos à Bíblia, seus enganos serão desmascarados. E o grande conflito, página 655, ainda continua a dizer. Olha só, isso daqui é uma das coisas que vai acontecer que a senhora White falou no grande conflito. Prestem bem atenção, meus irmãos, no que a senhora White diz aqui. O próprio Deus diz aqui. Olha só, estamos parando aqui só um instante. Fala assim, pastores e fiéis profetizaram coisas agradáveis. Ou seja, o que as pessoas, os pastores, ministros, líderes, eles estavam ensinando para o povo, não era algo que venha somente da palavra de Deus. Não era somente algo que vinha e nos constrangia, sabe? E nos colocava contra a parede, no sentido de reconhecer quem somos. Não, eram palavras agradáveis, palavras de alta ajuda, coisas que não vinha, que não provém da palavra de Deus. E o texto continua. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclama. E vós sois a causa de nossa ruína. E volta-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmo que mais o admiravam, pronunciaram as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroaram de lauréis, levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus, são agora as empregadas para exterminar os seus inimigos. Por toda parte, a corte contenda e morte sim. E o traversão diz, e derramamento de sangue. Veja só que interessante, meus irmãos. Aqui, alguém pode dizer assim, ah, mas isso daí foi escrito, por exemplo, para as igrejas de fora, pastores, evangélicos que ensinaram o erro. Não, meus irmãos. Isso daqui, nós podemos nos encaixar totalmente no que está escrito aqui. Que isso não possa fazer parte, né? Que possamos ser aquelas pessoas que foram pela palavra de Deus. Mas, olha só, tem dois pontos aqui que eu destaquei, se vocês podem ver. Que é a palavra admirar. O que é que aconteceu? Que a senhora Watt, ela fala aqui sobre esse povo. Esse povo admirava demais os homens. Sabe quando uma pessoa, ela fala assim, eu confio em tal pessoa, a pessoa prega muito bem. Então, tudo que a pessoa prega, eu vou acreditar, eu vou aceitar como verdade, porque a pessoa, ela é estudiosa da Bíblia, ela prega muito bonito, está fazendo aí uma revolução. Mas, veja, irmãos, o que é que a senhora Watt, ela fala? Essas pessoas admiravam essas pessoas que pregavam. Pastor, pode ser pastores, ministros, líderes, tanto faz, admiravam. Olha o erro onde Satanás está nos induzindo a admirar as pessoas. No momento em que eu começo a admirar uma pessoa, eu começo a dizer que tudo que ela fala, eu levo como verdade, podem ter certeza, meus irmãos, que Satanás, ele está empregando esse engano para tentar tirar a nossa atenção da palavra de Deus. Mas alguém pode perguntar assim, Ah, Roberta, mas eu vejo pessoas que estão falando coisas que estão na palavra de Deus. Tudo bem, mas mesmo assim, se a pessoa, ela está falando ali coisas que provém da palavra de Deus, eu não vou dizer assim, bom, ela está falando o que está na Bíblia, então eu vou ficar quieta aqui no meu canto, não preciso eu estudar, ou seja, vou me acomodar, porque a pessoa já está explicando ali, eu já estou ouvindo, entendendo tudo, já estou assistindo os vídeos, assistindo as pregações, e tudo que ela fala para mim da palavra de Deus, então eu vou ficar aqui acomodada e não vou precisar estudar como eu deveria. Mas isso não é o que Deus quer de nós. Por exemplo, você vê ali o exemplo dos bereanos. Quem foi Paulo? Paulo, Cristo habitava totalmente nele. Ele levava a verdade depois de sua conversão. Então ele foi ali para a Bérea e começou a pregar lá. O que aconteceu? Os bereanos, mesmo ouvindo tudo aquilo, e olha que o que Paulo estava falando, era provido da palavra de Deus, vinha totalmente da palavra de Deus. O Espírito Santo estava usando eles ali. Mas o que foi que aconteceu? Os bereanos ouviram tudo aquilo, só que o que os bereanos fizeram? Eles foram estudar. E eles viram, eles foram estudar pela palavra de Deus e saber se tudo aquilo estava correto, se estava ali na palavra de Deus. Então foi quando chegou o momento e eles disseram, está na palavra de Deus o que você falou. E Paulo, ele vai e fala para os bereanos, né? Que há muito mais virtude ali nele do que no povo de Tessalônica. Então você já vê por aí, Paulo estava pregando a verdade, mas mesmo assim os bereanos foram lá e cavaram a fundo para saber se tudo era verdade. Não confiaram nem no próprio Paulo. Então mesmo meus irmãos, que vem uma pessoa que está dizendo ali tudo o que está na palavra de Deus, eu também tenho que ir por mim mesmo e estudar por mim mesmo. e não confiar totalmente no que a pessoa está dizendo. Outra palavra aqui que o texto fala, coroavam de laurens, admiravam tanto, e falavam isso, falavam aquilo, colocavam a pessoa lá em cima, exaltando a pessoa. Só que o que é o fim dessas pessoas? Perdição. A Soruá, ela vem falando, quando ela comete esse trecho aqui, porque elas confiaram nessas pessoas e não confiaram totalmente, não dependeram totalmente da palavra de Deus. Veja esse outro texto, O Grande Conflito, página 595. Diz assim, Então veja Satanás, Por que que aconteceu tudo aquilo que a Soruá, ela previu, que Deus mostrou para ela? Que essas pessoas estavam se sentindo enganadas, né? E no lugar, as pessoas mesmo, a mesma boca que falava, que admirava a esses pastores, esses ministros, esses líderes que ensinaram para ela, mesma boca que vão amaldiçoá-los. As mesmas mãos que coroaram eles de coroas, de laurens, são as mesmas mãos que vão até eles para matá-los. Então, por que? A Soruá, ela fala aqui, Satanás, ele já vem trabalhando muito tempo antes em relação a isso. Porque o que Satanás quer é a perdição das pessoas. Deus é quem quer a nossa salvação. Então, Satanás, ele está trabalhando diligentemente, ele está trabalhando ferozmente para que isso aconteça. Para que ele tire o nosso foco de Deus e coloque o nosso foco no homem. E nos tornemos pessoas desleixadas, que não buscam por nós mesmos. E que tudo o que a gente acredita, sendo pessoas simples, como a gente viu lá em Provérbios. Pessoas simples que dão crédito a qualquer palavra. Mas o que foi que em Provérbios fala? Que o prudente, ele observa o seu caminhão, ou seja, ele raciocina. Ele pensa, mas será que o que ele falou está certo? Então, eu vou lá, como os bereanos, e vou buscar na fonte verdadeira a palavra de Deus. Veja só, o exemplo de Paulo. Outro exemplo de Paulo. Em Galatas, Paulo fala assim, olha, eu não precisei buscar carne e nem sangue. O que que Paulo quis dizer com aquela expressão que não buscou carne nem sangue? O que ele quis dizer, meus irmãos, foi o seguinte, eu não busquei homem nenhum. Paulo, ele recebeu o evangelho do próprio Cristo quando ele estava ali em caminho para Damasco. O próprio Cristo deu o evangelho para ele. Então, ele não buscou carne e sangue. Ele não buscou opiniões preconcebidas e opiniões formadas de homens. Não. Ele buscou e recebeu o evangelho do próprio Cristo e continuou a buscar o do próprio Cristo. O grande conflito ainda continua a dizer assim, antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim, diz o Senhor. Veja só, aqui nós temos o exemplo de Cristo. Por que o exemplo de Cristo? Quando Cristo estava ali no deserto da tentação, Satanás, ele foi tentá-lo. E olha que Satanás, ele foi tentá-lo com a própria palavra. Mas Jesus era conhecedor da palavra mais do que Satanás. e Cristo respondeu com o que? Com o que? Está escrito. E aqui vem dizendo assim, antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir seu apoio claro assim, diz o Senhor. Ou seja, uma pessoa vem falando qualquer coisa da palavra de Deus e nós, como povo de Deus, estudantes das Sagradas Escrituras, nós devemos dizer, é assim que a palavra de Deus diz? me prove na Bíblia se é o que você está dizendo. Pela palavra, pelo que está escrito. O grande conflito continua a dizer, Deus nos deu a sua palavra para que pudéssemos familiarizar-nos com seus ensinos e saber por nós mesmos o que ele de nós requer. O texto deixa bem claro por nós mesmos. E continua a dizer assim, não basta termos boas intenções, não basta fazermos o que se julga ser direito ou o que o ministro diz ser correto. A salvação de nossa alma está em jogo e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Por mais fortes que possam ser nossas convicções, por maior confiança que tenhamos de que o ministro sabe o que é a verdade, não seja este o nosso fundamento. Temos um mapa dando todas as indicações do caminho na jornada em direção ao céu e não devemos estar a conjeturar a respeito de coisa alguma. Devemos dia após dia estudar a Bíblia diligentemente, ponderando todo o pensamento e comparando passagem com passagem. Com o auxílio divino devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, visto o termo de responder por nós mesmos perante Deus. se só avançaremos em verdadeiro conhecimento espiritual à medida que reconhecemos nossa pequenez e nossa completa dependência de Deus. Outro ponto importante, meus irmãos, mesmo que a gente entenda assim, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que estudar a Bíblia por mim mesmo, não posso confiar na palavra do homem, tenho que buscar na própria fonte. nós, como humanos, nós devemos ir a Deus estudando a palavra de Deus, mas reconhecendo nossa pequenez e dizendo pra Deus assim, Senhor, eu não sei, eu não consigo compreender, se fosse por mim eu iria buscar fulano de tal, mas eu não, porque eu não consegui entender, mas, por favor, me ajuda a entender, envia teu Santo Espírito para que eu possa compreender, porque eu sou pequeno e eu não consigo entender, em 1 Coríntios, Deus diz assim, você que julga saber alguma coisa, ainda não sabe de nada, porque que ainda não sabe de nada? Justamente por conta dessa nossa pequenez, nós seres humanos, nós não temos capacidade de fazer nada por nós mesmos, nem mesmo entender a palavra de Deus, por isso que lá em Provérbios ele vem falando assim, para dar o simples prudência conhecimento e discernimento, ou seja, é uma promessa de que Deus vai nos dar esse conhecimento, esse discernimento, então Deus ele vai nos dar, foi uma promessa, é uma promessa, ele prometeu, ele vai nos dar esse conhecimento, mas por que que hoje nós não temos esse conhecimento? porque infelizmente hoje nós estamos dependendo das pessoas para nos ensinar a Bíblia, sendo que nós deveríamos depender totalmente de Deus nos ensinar, porque ele prometeu que iria nos dar sabedoria, o discernimento e o conhecimento, e o texto continua a dizer assim, mas todos os que se aproximam da Bíblia com espírito dócil e devoto para estudar suas expressões como a palavra de Deus receberão a iluminação divina, vejam só meus irmãos, nós não precisamos buscar homens, Senhor Watt, Deus falou através da Senhor Watt e está dizendo assim, mas todos que se aproximam da Bíblia com espírito dócil e devoto para estudar suas expressões como a palavra de Deus receberão a iluminação divina. Então essa é uma promessa que nós vamos receber essa iluminação divina. E o texto continua a dizer, há muitas coisas aparentemente difíceis ou obscuras que Deus tornará claras e simples aos que assim buscarem compreendê-la. E hoje, creio que todo mundo tem algum texto ou um capítulo ou versos da Bíblia que a gente não consegue entender a gente está obscuro a nossa limitação que nós temos da nossa mente. Mas Deus diz assim, Deus tornará claras e simples aos que assim buscarem compreendê-la. Então, para que isso aconteça, nós devemos buscar. Diligentemente, devemos buscar estudar as sagradas da Escritura com fé de que o que a palavra está dizendo ela mesma tem poder para cumprir. Isso é fé. Então, se eu tenho fé que Deus vai tornar clara e simples essas passagens obscuras que a gente ainda tem, a gente ainda entende, a gente vê como obscura, Deus vai deixar clara pela nossa fé. Testemunho para a Igreja, volume 5, 15. Lembrando que esse texto, trecho aqui é Testemunho para a Igreja, volume 5 também, 704. E Testemunho para a Igreja, volume 5, 704, ele continua a dizer Às vezes, haver homens de capacidade intelectual, desenvolvida pela educação e cultura, os quais não chegam a compreender certas passagens da Escritura, enquanto outros que não têm instrução, cujo entendimento parece débil e a mente não disciplinada, compreendem sua significação, achando força e consome naquilo que os primeiros declaram ser misterioso ou passam por alto e não têm essa importância. Olha só que interessante, olha esse contraste, pessoas que têm uma capacidade intelectual gigantesca não conseguem compreender certas passagens das Escrituras, enquanto outras pessoas que não têm esse intelecto todo, essa cultura, essa educação desenvolvida, conseguem compreender coisas que para outras pessoas são obscuras. E a senhora Wachala vai dizer o porquê disso. Ela continua, por que isso? Foi-me explicado que a última classe não confia em seu próprio entendimento. Vão à fonte da luz, aquele que inspirou as Escrituras, e com humildade de coração, pedem a Deus sabedoria e a recebem. Há minas de verdade ainda por descobrir por parte do fervoroso pesquisador. Cristo representou a verdade como sendo um tesouro escondido em um campo. Não está logo na superfície. Para encontrá-lo é preciso cavar, mas o nosso êxito para encontrá-lo não depende tanto de nossa capacidade intelectual como de nossa humildade de coração e da fé que se apropria da ajuda divina. Veja só, o porquê que essas pessoas que não têm um intelecto gigantesco, que não têm essa educação desenvolvida, conseguem compreender porque ela entende a sua necessidade e ela não confia no próprio entendimento. Eu lembro que em um livro de Wagner As Boas Novas aos Gálatas ele dizia assim Paulo, ele não confiou na carne e sangue. Ele não falou com pessoas para compreender o evangelho. Mas tem uma outra parte que ele fala assim mas o mais perigoso de você não consultar a carne e sangue é você consultar a sua própria carne e sangue. Ou seja, confiar no seu próprio entendimento. Então nós devemos estar vigilantes enquanto isso em nossas orações e nos estudos da Bíblia para tirar ali todo o nosso entendimento e falar para Deus Senhor, eu não quero confiar em mim, eu não quero confiar no meu próprio entendimento porque o meu coração só provém coisas básicas. Então eu não posso compreender a Bíblia por mim mesma. Então essas pessoas que conseguem entender essas coisas das Sagradas Escrituras claras e conseguem entender de forma clara o que era o discurso porque ela não confia em seu próprio entendimento. Ela vai à fonte da luz. Veja só, e o texto no fim ele diz mas o nosso êxito e o encontro não depende tanto de nossa capacidade intelectual. Ou seja, não depende do meu intelectual do meu entendimento. Ela depende da humildade do meu coração e da fé que está operando. Testemunho para a Igreja de Valgão 15 ainda continua a dizer assim Sem a guia do Espírito Santo estaremos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou a interpretá-las erradamente. Há muita leitura da Bíblia que é sem proveito e em muitos casos positivo ou mal. Quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e sem oração quando os pensamentos e afeições não se fixam em Deus ou não estão em harmônia com a sua vontade o Espírito se envolve em dúvida. O próprio estudo da Bíblia se fortalece com ceticismo. O inimigo toma conta dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Veja só quando eu ainda estou confiando no meu próprio entendimento e eu digo onde eu vou conseguir entender a Bíblia sendo que eu por ser ser humano não consigo entender e eu preciso da ajuda de Cristo do Espírito Santo se eu ainda mantiver esse pensamento em mim o que é que vai acontecer? Irei estudar a Sagrada Escritura de uma forma errada não vou conseguir entender o que o texto está dizendo que Deus ele quer dizer naquele momento e Satanás ele vai trabalhar nisso e vai começar a sugerir interpretações incorretas e essas interpretações incorretas vão ser um perigo porque nós vamos passar isso para outras pessoas então Satanás ele está trabalhando nisso também quando fala assim quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e sem oração a palavra de Deus é a palavra de Deus e nós precisamos estudá-la com espírito de oração de humildade e total reverência dependendo somente de que Deus ele vai me ensinar e não dependendo do meu próprio entendimento cuidados de Deus página 281 diz precisamos de uma dependência mais firme no assígio do Senhor se tivermos isto não confiaremos em sentimentos e nem seremos regidos por eles Deus nos pede que descansemos em seu amor é nosso privilégio conhecer a palavra de Deus como guia seguro e provado uma segurança infalível olha só precisamos de uma dependência mais firme no assígio do Senhor se a Bíblia está dizendo isso é porque é isso que a própria Bíblia está dizendo e não confiar em palavra de homem não confiar no meu próprio entendimento esse texto nós podemos entender como uma promessa porque se tivermos isto não confiaremos em sentimentos nem seremos regidos por eles se nós tivermos essa dependência em menores do Senhor nós não seremos regidos pelo nosso próprio entendimento pelos nossos próprios sentimentos o grande conflito página 593 diz pessoa alguma a nós seus que fortaleceram o espírito com mais verdade da escritura poderá resistir no último grande conflito então veja meus irmãos é de suma importância entendermos isso hoje satanás ele tenta trabalhar para tirar o nosso foco de Deus e colocar o nosso foco no homem e aqui a Soruat ela deixa bem claro pessoa alguma não se os que fortaleceram o espírito com as verdadeiras escrituras poderá resistir no último grande conflito então nós vamos nós só vamos subsistir no dia de Deus meus irmãos se nós tivermos essa dependência em mim no assentio do Senhor essa dependência em mim de Deus essa dependência somente da palavra a toda alma virá a inquiridora prova obedecerei a Deus de preferência aos homens a hora decisiva está mesmo agora às portas estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus então essas perguntas para nós refletirmos será que a nossa preferência hoje está em Deus ou nos homens está no que o homem diz ou no que Deus diz no que a imutável palavra divina diz precisamos meus irmãos buscar o Senhor urgentemente precisamos depender da palavra de Deus urgentemente porque nós só vamos subsistir no dia de Deus se nós tivermos essa firme independência o grande convite do pássaro 602 diz bem-aventurado é o homem que acha sabedoria será como a árvore plantada junto às árvores que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vê o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixará de dar fruta olha só essa é uma promessa bem-aventurado é o homem que se acha sabedoria bem-aventurado meus irmãos é nós que não fazemos parte da categoria dos simples que não dá crédito a qualquer palavra mas que recebe ali de Deus nós damos crédito somente a palavra de Deus pessoas que dão crédito somente a palavra de Deus que recebe ali por promessa que Deus diz o conhecimento a sabedoria o discernimento e essas pessoas nós seremos se nós buscarmos o Senhor e não sermos essas pessoas simples mas sermos pessoas prudentes nós seríamos como árvores plantadas junto às águas em Salmos ele vem falando sobre isso o Salmos sobre o povo de Deus ser comparado a uma planta ser comparado a uma árvore e uma árvore se você for ver ela tem que ter raízes profundos ali porque ali é onde ela vai ter os seus nutrientes ali ela vai ter a água debaixo da terra então se você perceber por exemplo se uma árvore ela está plantada uma árvore ali já adulta e tem um poço de água a metros de distância a criação de Deus é tão incrível que as raízes dessas árvores vão crescendo e crescendo até onde esse poço de água tem para ela receber ali a vida dela através da água então que possamos ser assim também que nossas raízes possam ser profundas na palavra de Deus que busquemos a água da vida que é Cristo Jesus através da palavra que possamos ter essas raízes profundas e através dessas raízes profundas dar bons frutos e assim como Isaías 61 fala nos tornaremos árvores de justiça olha só que lindo isso se temos raízes profundas na palavra de Deus não ali somente na superfície o conhecimento buscar a Bíblia somente o conhecimento superficial na superfície não é como a árvore suas raízes tem que ser profundas em busca de seus nutrientes em busca da sua vida que é Cristo Jesus a mesma coisa nós temos que fazer não um conhecimento imagina as raízes das árvores ali na superfície não ia dar certo gente então nós precisamos também ter essas raízes profundas e buscar na palavra de Deus a vida de Cristo pela palavra buscar essa vida que necessitamos então meus irmãos é isso o nosso estudo foi esse foi o nosso estudo de hoje e que possamos ter tirado lições para a nossa vida né e que possamos pela fé fazer parte desse povo que se tornarão árvores de justiça porque árvores de justiça pessoas que tem raízes profundas não raízes na superfície e buscar somente a dependência da palavra de Deus né buscar somente a dependência da palavra de Deus e buscar de Deus porque a palavra de Deus gente ela tudo ali já está escrito para nós tudo já está escrito por exemplo um exemplo que eu vou dar que nada está fora da palavra de Deus quando os jovens hebreus ali né eles foram para a fornalha eles não se queimaram não foi ali um milagre gigantesco que estava acontecendo era um milagre mas porque era um milagre mas ao mesmo tempo não era no sentido de que que havia promessa para aquilo dali vocês lembram o que está escrito na bíblia né que fala assim quando passares pelas águas não se afogarão quando passares pelos fogos não te queimará então já havia uma promessa de que não se queimaria no fogo então os jovens hebreus se apegaram nessa promessa então nada está fora da bíblia meus irmãos tudo está na palavra de Deus nós não podemos confiar na palavra do homem é como a gente estudou aqui mesmo que a pessoa esteja falando da palavra de Deus nós devemos buscar por nós mesmos assim como os bereanos fizeram Paulo ali ele deu o evangelho para os bereanos mas os bereanos não confiaram na palavra de Paulo os bereanos foram lá e estudaram por si mesmo então mesmo devemos fazer nós e não confiar e depender na palavra de homem principalmente no nosso meio às vezes a gente tem admiração por tal pessoa porque tal pessoa está pregando está levando o evangelho mas às vezes por descuido nosso e do que satanás ele tem trabalhado para fazer na nossa vida nós acabamos nos desleixando a gente acabou dizendo assim a pessoa já está levando o evangelho já está ensinando tudo então eu vou ficar aqui acomodado como eu falei nisso ficar aqui acomodada e não vou buscar por mim mesmo porque a pessoa já está pregando e está falando tudo mas não meus irmãos Deus tem o chamado a nos familiarizarmos por nós mesmos nos passará nas escrituras então que Deus ele possa estar nos ajudando e pela fé a gente receber essa promessa de Deus que Deus ele vai dessa sabedoria vai dar esse entendimento e vai dar esse discernimento e que possamos nos alegrar do Senhor de que não precisamos das pessoas para podermos entender a ser a escritura precisamos de Cristo Cristo é a própria palavra então enquanto a gente estiver lendo ali a palavra se Deus prometeu que vai nos ajudar a entender coisas obscuras e torná-las claras então que podemos nos apegar nessa promessa e confiar pela fé de verdade que Deus ele vai fazer isso por nós porque ele é um pai misericordioso ele não quer ver nossa perdição ele quer ver a nossa salvação então ele vai Deus ele vai fazer de tudo pois ele é um pai misericordioso para nos salvar então ele vai nos ajudar a entender coisas obscuras da palavra de Deus e nos fazer entender então que Deus ele possa estar nos ajudando né a compreender mais sobre isso por exemplo alguém pode até perguntar mas Alberto em relação a longe de Mocinho de 88 Jones e Wagner meus irmãos Deus ele deixou claro que eles foram enviados pelo próprio Deus para nos dar uma mensagem então alguém pode dizer assim então eu eu não devo confiar neles devemos confiar no que eles falaram porque eles foram usados para trazer uma mensagem para nós a mensagem de 1888 é a justiça pela fé mas mesmo assim todos os escritos de Jones e Wagner é para nos levar para a Bíblia veja só que interessante olha o contraste Deus usou eles dois para não trazer uma mensagem eles eram totalmente usados pelo Espírito Santo Cristo falava através deles o Espírito Santo falava através deles mas eles nos levavam a estudar a Bíblia uma das últimas visões da senhora White que ela fala para os jovens ela fala que deveriam ter livros escritos que levassem os jovens a Bíblia que levassem as pessoas a Bíblia e isso que aconteceu todos esses vídeos e vários se você ler ali com humildade você é levado novamente para a Bíblia assim como os escritos da senhora White todos os espíritos profeciam nos levam de novo para a Bíblia então você começa a ver aí como uma pessoa que ela é usada pelo Espírito de Deus que é usada por Cristo ela vai te levar para a Bíblia ela não vai te levar a compreender e depender da palavra dela ela vai te ajudar a compreender e depender da palavra de Deus então daí você tira os frutos do Espírito através dessas pessoas então meus irmãos que possamos compreender mais e mais sobre essas verdades e de verdade em livros que nos levam para a Bíblia por exemplo hoje eu trabalho aqui na editora dos missionários e eles têm levado essa mensagem através dos livros de Joyce e Valon uma luz preciosíssima que a senhora White ela fala que foi mensagem que iria nos ajudar a ficar em pé no dia de Deus mas por que? porque nos leva novamente a entender a Bíblia hoje é uma experiência minha meus irmãos eu li a Bíblia quando eu comecei a ler o Espírito de profecia eu comecei a ter uma visão diferente da palavra de Deus mas hoje quando eu leio os escritos de Jones e Wagner eu consigo também compreender o que a senhora White ela quis dizer em certos assuntos e também consigo compreender o que a palavra de Deus diz então Deus usou esses homens mas por que eu consigo compreender? porque eu vou a palavra de Deus e estudo por mim mesmo não dependo somente do que eles dizem mas eu dependo do que Deus está dizendo a palavra dele então que possamos hoje ser firmes na palavra de Deus e depender totalmente da palavra de Deus e que o Senhor possa estar nos ajudando eu vou terminar com uma oração e depois eu acho que a Tia Rose falou que ia ter os momentos de perguntas então eu vou finalizar com uma oração e aqueles que puderem se ajoelhar neste momento que possam ficar à vontade vamos orar ao Senhor oremos Senhor Deus amado Pai muito obrigado Senhor por essa luz que o Senhor tem nos dado muito obrigado Senhor porque o Senhor não nos desampara em relação à luz muito obrigado Senhor porque a promessa de que o Senhor vai nos dar Senhor esse entendimento essa sabedoria para que os enganos de Satanás possam ser desmascarados que possamos Senhor ter um discernimento firme um pé no chão para compreender a Tua Sagrada Escritura através de toda a luz que o Senhor tem nos dado muito obrigada Senhor por tudo que o Senhor possa estar conosco nos iluminando dirigindo nossos passos que possamos Senhor totalmente depender de Tua palavra que possamos reconhecer Senhor que nós não somos nada que não conseguimos compreender por nós mesmos que o Senhor nos ajude a não confiar no nosso próprio entendimento mas que possamos Senhor confiar totalmente na Tua palavra fica conosco muito obrigado por esse dia que possamos Senhor ter um restante dia um dia abençoado a Tua Santa Presença e que possamos buscar Senhor com mais fervor do que ontem pois sabemos Senhor que a nossa espiritualidade e a nossa consagração de ontem não vale para hoje mas que o Senhor possa estar conosco meu Pai te agradeço em nome de Cristo Jesus Amém Amém Muito obrigada Roberta pela mensagem nós agradecemos muito a Deus por esses momentos por tantas instruções nós temos aqui algumas pessoas de fato nós vamos começar nós vamos passar para os nossos momentos de interação um grupo quem sabe perguntas ou considerações são 6 horas e 17 minutos nós vamos normalmente até as 7 horas no nosso limite eu queria saber de você Roberta se tudo bem esse horário se você precisa sair antes sim com certeza pode ficar tranquila enquanto isso ok então nós vamos até as 7 horas ok irmãos nós temos aqui algumas pessoas já querendo se manifestar a Nassiária é a primeira que levantou a mão então por favor Nassiária pode fazer a sua consideração Nassiária me ouve eu não estava com o microfone desligada bom dia Roberta bom dia a todos bom dia então eu queria ver assim é necessário